Item 25, processo 48515-34-2015-33. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais relativas a alterações nas regras de comercialização de energia elétrica versões 2014 e 2015. Diretor e relator, Dr. Reive Barros. A resolução normativa 658, de 14 de abril de 2015, tem por objetivo estabelecer a obrigação de entrega de energia nos contratos de comercialização de energia elétrica, o CCAR, por disponibilidade proveniente de leilões de energia nova, decorrente de leilões realizados antes de 2011 e definir critério de alocação dos custos decorrente da operação das usinas termoelétricas despachadas por ordem de método, cujo custo variável unitário seja superior ao preço de liquidação da diferença. Com relação à obrigação de entrega de energia por meio do artigo 6º, foi autorizada a utilização do mecanismo auxiliar de cálculo até a aprovação das regras de comercialização. A CCA encaminhou por meio da correspondência a 1097, de 2015, em 20 de maio de 2015, o conjunto de regras necessárias para a implementação da resolução normativa 658, de 2015. Após a publicação da resolução, alguns geradores protocolaram correspondências nas quais relatam que a modificação trazida com a resolução 658 amplia o risco de recebimento de geradores termoelétricos em determinadas situações. Após a análise da situação, a SRM e a CRG emitiram a nota técnica conjunta 249 em 17 de novembro de 2015. A CCA, por meio da correspondência 1021-07, de 2015, apresentou nova proposta de alteração das regras de comercialização, contemplando aquelas já encaminhadas pela correspondência 1097. No íntere, nesse íntere, entre a aprovação da resolução normativa 658, de 2015 e a aprovação das regras correspondentes, outras alterações foram identificadas por agentes setoriais e pela própria CCA em diversos modos das regras, culminando nas análises detalhadas das nossas técnicas 99, da 100, de 26 de 6 de 2015, a 261 de 2015 também, de 26 de 11 de 2015, a 262 da SRM e a CRG, de 27 de 1 de 2015 e 275 de 8 de 12 de 2015. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela abertura de audiência pública no sermo do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 94.2796. Nesse aqui, nós vamos ter uma... eu faço questão de uma apresentação técnica. Bom dia a todos. Essa aqui é uma proposta de abertura de audiência pública, de revisão das regras de comercialização. Ela engloba regras de comercialização de 2014, 2015 e 2016. É um conjunto grande de regras, de vários assuntos. Eu vou detalhar alguns assuntos aqui, para os principais assuntos que estão sendo alterados. Primeiro é a resolução 658. A resolução 658, ela veio permitir que os agentes com contrato com CCARs por disponibilidade, firmados antes de 2011, pudessem liquidar o excedente da energia gerada, o excedente que eles gerarem, acima da disponibilidade máxima contratual, ao PLD. Antes dessa resolução, toda a energia que ele produzisse seria direcionada para a distribuidora e ele receberia somente o CVU. A partir da 658 foi permitido que, só até a disponibilidade máxima contratual, ele recebesse o CVU, e caso ele gerasse a mais, ele poderia liquidar o PLD no mercado de curto prazo. Só que essa regra na 658, essa disposição da 658, ela ficou condicionada à aprovação das regras. No processo de aprovação das regras que a CCA nos encaminhou e nós fomos analisar, alguns agentes identificaram que essa situação, em alguns casos, não era benéfica, não trazia incentivo para eles. Por exemplo, para os agentes que têm um CVU acima do PLD máximo. Nesses casos, se mudaria a regra para ele, mas ele continuaria recebendo o CVU. E a diferença é que, porque aí ele recebe, até o PLD máximo, ele recebe no mercado de curto prazo, e até o CVU ele recebe por encargo de serviços de sistemas. E isso trazia um inconveniente, que para essa geração adicional, ao ele receber no mercado de curto prazo, ele estaria sujeito à inadimplência, que nos últimos meses tem se mostrado elevada. Então, esses agentes opinaram que para eles não fazia sentido essa modificação, que trazia até prejuízo para ele, porque ele preferia continuar recebendo o CVU bilateralmente, do que ir para o mercado de curto prazo. E aí, no decorrer da aprovação dessas regras correspondentes, nós achamos prudente recomendar que a 658 fosse opcional. Ou seja, aqueles geradores termoelétricos que optarem por esse novo mecanismo que foi permitido pela 658, possam ficar com ele. Mas aqueles que preferem continuar da maneira como está, de entregando toda a energia produzida para a distribuidora, ficaria nessa situação. Então, aqui tem duas modificações. Tem uma modificação pequena na resolução, de forma a torná-la opcional, e a aprovação das regras correspondentes. As outras alterações, eu vou passar uma por uma aqui. No 12º leilão de energia nova, foi identificado por um agente, encaminhado uma incompatibilidade em que o que estava disposto na regra, e o que estava no CCAR. Basicamente, no período de motorização das usinas, essas usinas são usinas eólicas, no período de motorização, as regras priorizavam que toda a energia produzida fosse para atender o compromisso do regulado. Só que, especificamente, nesse leilão, tinha uma disposição no CCAR que permitia que, também no período de motorização, houvesse um rateio entre a geração produzida entre a CR e a CL. Então, isso demanda uma alteração de regras, inclusive recontabilização. Também, para a resolução 595, a resolução 595 é a que trata do repasse do preço de venda de energia, no caso de atraso do gerador para as distribuidoras. Nessa definição do preço, existe algo chamado na resolução, que é o valor simulado que seria suportado pelo comprador. Basicamente, se uma usina atrasa, você calcula qual seria o valor que o comprador suportaria caso aquela usina não estivesse atrasada. Para esses casos, existe uma particularidade, que são as usinas por disponibilidade com CVU zero. Então, essas usinas por disponibilidade com CVU zero, esse valor simulado, ele basicamente é a receita que você pagaria, que a distribuidora pagaria para o gerador, menos o benefício da liquidação daquela energia no mercado de curto prazo. E nas regras, a CCE definiu que essa energia no mercado de curto prazo observaria não o montante contratado, que é um montante flat ao longo do ano, mas sim a disponibilidade mensal, que é declarada no cálculo da garantia física. Então, por exemplo, para a eólica, a energia contratada muitas vezes, um exemplo, é 5 megawatts médios flat ao longo do ano, só que isso tem 2 megawatts médios no começo do ano, janeiro, fevereiro e março, e 8, 9 no final do ano. Então, usando essa disponibilidade mensal declarada para garantia física, ia ter um efeito no valor simulado, que é, em determinados meses, você teria uma geração no mercado de curto prazo muito grande, e em outras muito pequeno. E ainda, para esses casos, existe uma conciliação anual e quadrional da energia. Nessa conciliação, o período de atraso, a CCE coloca um montante, visto que esse montante foi, de certa forma, resolvido pela 595, lá na conciliação ela coloca o montante. E nessa conciliação ela coloca o montante como a energia média contratada. Então, fica incompatível, ou seja, teria que ser uma mesma regra na conciliação e no período de atraso. Aí, por isso que nós estamos propondo, isso está só nas regras, que fosse usada a energia contratada nesse valor simulado. Outro caso que também está sendo alterado nesse conjunto de regras, são algumas centrais geradoras, isso ocorre bastante com biomassa, que elas têm uma alteração de capacidade instalada, otorgada pela ANEL, mas ainda não conseguiram obter a alteração da garantia física lá no Ministério de Minas e Energia. Então, só colocando um exemplo, uma usina de 100 megawatts, que tenha duas unidades de 50, e tem uma garantia física de 50 megawatts médios. E, por algum motivo, ela instalou 150 megawatts, com três unidades, e não conseguiu a alteração da garantia física. A regra utiliza um fator de operação, que no caso seria 100 sobre 150, e impacta a garantia física do agente de 50 megawatts médios, como se ele ainda não estivesse 100% motorizado. Então, o que nós estamos fazendo é uma adequação para sempre olhar a capacidade instalada e também a capacidade que está associada àquela garantia física. Também aqui tem um item das usinas aptas a operar, basicamente aqui usina aptas a operar com contratos por quantidade, então, relacionadas mais à hidrelétrica, que nós tivemos a primeira apta para contratos por quantidade, Telespires, que as regras atuais para essa condição, para ela definir o montante que está sendo considerado apto, ela utiliza a razão entre a potência instalada de cada unidade considerada apta e a potência instalada total do empreendimento. Ocorre que para a hidrelétrica, a garantia física é calculada por unidade geradora. Então, você deveria usar a garantia física da outorga para cada unidade geradora e não uma forma de rateio que se precisaria somente para usinas que tenham uma garantia física total para a usina como um todo. Outra modificação também que nós estamos incluindo nessa P, é que a condição de apta é uma condição muito clara para os contratos regulados e não para o contrato livre. Então, a condição que nós estamos colocando é desde que a CCE é para apurar, as regras para apurar o montante do fator de comprometimento no ambiente regulado de determinada usina, ele usa a razão entre o que foi o compromisso no ACR e o que é o compromisso no ACL, o que é o compromisso total, o que tem a parte do ACL. Só que, para o compromisso do ACL, o agente pode apresentar contratos de compra. Então, o que nós estamos propondo aqui na modificação das regras é que, ao fazer o fator de comprometimento para a apta, a CCE olhe se, para a parte que está comprometida no ACL, existe contrato de compra suficiente para suportar aquele montante. E aí sim, esse fator poderia ser 100% para o ACL. E por último, e talvez o que traga mais, que o assunto seja deliberado com mais rapidez, é a questão da fisição de penalidade de laço de potência. A aferição e aplicação das penalidades de potência para consumidores livres, especiais e distribuidoras foi colocada nas regras para ter efeito a partir das operações de outubro de 15, ou seja, tudo o que aconteceu em outubro de 15. Hoje nós estamos com as operações de setembro de 15 paralisadas. Então, ou seja, a partir de outubro de 15, a regra definiria uma penalidade para consumidor livre, para consumidor especial e para distribuidora, por conta da falta de laço de potência. Ocorre que o MME vem trabalhando na definição de garantia física de potência, tem uma audiência pública que fechou há pouco, que eles estão discutindo isso, e a nossa opinião é que não é razoável apurar essas penalidades, enquanto não forem definidos esses critérios novos de laço de potência, e também algumas alterações na legislação, para flexibilizar a comercialização. Por exemplo, as distribuidoras estão impedidas hoje de comercializar potência. Então, se você tem uma distribuidora superavitária com laço de potência e uma que não tem laço de potência, elas não podem fazer trocas entre si, que permitiria equacionar a situação. Então, nós estamos seguindo, colocando a recomendação de não fazer a aplicação dessa penalidade de potência. Mas aí também, aqui, de forma, até antes da audiência pública, para permitir que a contabilização de outubro ocorra sem aplicação dessas penalidades de potência, a sugestão é que seja a utilização imediata das regras revisadas para esse item, a partir da abertura da audiência pública. São essas as principais alterações que nós estamos propondo. Obrigado. Procuradoria? Já falou? Obrigado, Fred. O processo aqui é analisado, cuida da revisão da resolução normativa 658 de 2015 e de alteração em módulos das regras para contemplar diversas alterações identificadas durante o ano de 2015, inclusive aquelas atinentes às modificações trazidas pela própria resolução 658. Algumas das alterações das regras, inclusive, aplicam-se às versões passadas com o objetivo de sanar inconsistências e permitir a repatabilização na reparação já realizada. Eu vou passar nos sub-itens, porque o Fred já teve a oportunidade de apresentar. Então, apresenta as condições de alteração da resolução 658 de 2015, as alterações em módulos da regra de comercialização, que já foi explicitado, a inconsistência na alocação da geração da ACR e da ACL, a aplicação da resolução normativa 595, também já explicada aí na apresentação técnica, a usina com acréscimo de potência sem alteração de garantia física e o tratamento de usinas aptas ao operar vinculadas ao CCR. Portanto, se me permite, eu vou direto ao dispositivo. Também a aferição de insuficiência de laxo de potência. Pelo exposto e considerando o que consta no processo 48.500.0015.34.2015 e 233, voto pela abertura da audiência pública na modalidade de intercâmbio documental por 45 dias, a partir de 17 de dezembro de 2015, com o objetivo de colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da revisão da resolução normativa 658 de 14 de abril de 2015 e de alterações algébricas nas regras de comercialização de energia elétrica, regras e emissão de despacho nos termos da minuta anexa, autorizando a CCR a utilizar em caráter excepcional, a partir da contabilização das operações do meio de outubro de 2015, as alterações propostas referentes aos modos relacionados à aferição e aplicação de penalidade por insuficiência de laxo de potência, é o voto. Em discussão? Bem, aqui eu vou só, o professor me permite, precisar o período da audiência, ou seja, do dia 17 ao dia X, que o Fred está vendo assim, respeitando os 45 dias, mas, como temos feito, colocar a data do início do término. Ok, tranquilo. Ok, em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, pela abertura de audiência pública, na modalidade de intercâmbio documental, por um período de 45 dias, a partir do dia 17 de 12 de 2015, vamos precisar, então, qual é o dia do término, afinal, eu comento, com o objetivo de colher subsídio de informações adicionais para aprimoramento da revisão da resolução normativa 658, de abril de 2015, de alterações algébricas nas regras de comercialização de energia elétrica e emissão de despacho nos termos da minuta anexa, autorizando a CCE a utilizar, em caráter excepcional, a partir da contabilização das operações do mês de outubro de 2015, às alterações propostas, referentes aos modos relacionados à aferição e aplicação das penalidades por insuficiência de lastro de potência. Conseguiu aí precisar? 1 de fevereiro. Então, a audiência pública vai ser no período de 17 de 12 de 2015, a 1º de fevereiro de 2016, que aí completa os 45 dias. Ok. Ok? Próximo. Próximo.